Você me falou desse lance de 98 do Júnior Baiano, e eu vi uma entrevista recente do Fred agora pro The Players Tribune, que aliás, puta, recomendo quem não viu. Ele chorou, né, velho? Puta, muito boa a entrevista do Fred. Parece ser um puta cara, assim, que ele fala como que aquela coisa do Cone, como que aquilo afetou. Às vezes, cara, a gente não tem muita noção do quanto a imprensa, ou a imprensa, o torcedor, né? É massacrante, cara. É, cara, quanto isso mexe com a cabeça de um cara, né? E ele falando isso me emocionou muito. E aí ele fala, cara, ele cita o lance da estreia da Copa do Mundo, que ele sofre o pênalti, e que ele foi massacrado por... Mesmo que tenha sido o pênalti, o Brasil empatou o jogo ali com o Neymar, aquela coisa toda. Fizeram dar uma entrevista pedindo, né? Tipo, meio que se desculpando por provavelmente ter se jogado. Ele falou, não, não me joguei, mas tem que se explicar. É, é. Né? Algo que não acontece. É, algo que não acontece. Ele falou, pô, parece que tava jogando na Argentina, pô, uma Copa do Mundo, um negócio desse, ali eu já senti um clima, um clima estranho. É, e aí eu fico pensando, a gente vê, assim, a minha relação com a seleção é muito próxima daquilo que você citou, que é essa coisa de que você ia desigir um bom futebol, você querer que a seleção, não necessariamente, lógico, é importante ganhar e tal, mas, cara, a sua seleção não ganhou. É de 82, que você... Marcou a época. Marcou a época e tal, e é isso que a gente mais espera. Mas, ao mesmo tempo, cara, é, parte, e parte importante e grande da imprensa, adota um pachequismo que é tratar a seleção como clube, aquela coisa toda. É, o Marcos Assunção fala que, depois de uma crítica que ele sofreu do Galvão Bueno no ar, nunca mais recebeu uma chance na seleção. Foi queimado pelo Galvão, aquela coisa toda. É, como que você lê, cara, essa relação que a imprensa, e aí, generalizando mesmo, não é falando necessariamente do Galvão ou da própria Globo, mas que a imprensa trata, esse pachequismo que a gente vê que a imprensa trata a seleção, e que parece que se você não adotar... Ah, é fã de argentino, porque tem esses caras também, né? Tem esses caras. Que fica, é, porque a Argentina é o quê? Entendeu? Sim. Como que você vê esse pachequismo, ainda mais em época de Copa do Mundo, assim? Cara, é, é, eu, pra falar a verdade, não gosto. Eu sempre acho que, primeiro que, assim, que é o meu recorte com seleção. É, puta, é duro falar isso, assim. Eu não sou exatamente um patriota, né? Eu não sou, né? Eu acho o Brasil legal, onde eu moro e tal, mas eu não sou um cara que acha que a seleção brasileira é a representação do Brasil. Ela pode ser em arte, algumas coisas, mas ela não representa o Brasil pra mim. Então, eu não sinto muito na obrigação de torcer, esse é um ponto. Então, eu acho ruim que a cobertura seja nesse viés. Mas eu acho, por outro lado, compreensível, no seguinte sentido. Não é uma, não é uma, uma exclusividade do Brasil. Não é mesmo. Não, não é mesmo. Não é mesmo, de fato. Na Argentina, meu Deus do céu. Em todo lugar, na Espanha, é absurdo. A galera torce pra cacete, pra seleção, na Inglaterra. Na Inglaterra. Torcem mesmo, torcem como, é, como uma, como se fosse uma extensão do que é o país. Sim. E eu não consigo entender isso. Pra mim, é uma compreensão que eu não tenho. Então, eu não gosto. É, e eu acho que é, que o tom crítico, em alguns momentos, ele é necessário. Então, é, voltando a 2014, eu trabalhava na SPN naquela época. A gente apanhou, cara. O que a gente apanhou durante a Copa, com essa história, porque a SPN naquela época, ela tinha uma linha que era diferente. Com o Trajano, com o Juca, com o Mauro. O PVC menos, porque o PVC tava, tava gostando daquela seleção. Com o Calçade também não. Então, cara... Os linhas eram bem pesados depois do jogo. Bem pesado. Mas tinha porrada. Eu lembro que, depois, e não vou nem falar do Mauro, que era um cara que levantou a bandeira. Esse time é uma merda, vai perder. Desde o começo. Mas eu lembro do Calçade, por exemplo, que é um cara absolutamente ponderado. que, depois do jogo do Brasil e Chile, ele falou assim, jogando isso aqui, o Brasil não será campeão. Jogando o que jogou, o que está jogando, o Brasil não será campeão. E eu não lembro se ele foi massacrado ou não, mas, como um todo, a SPN apanhava pra cacete. É, tinha um viés, ah, é a imprensa amarga. É a imprensa amarga e tudo isso que. Eu acho que essa, sobretudo com seleção, essa é a função, cara. Não ser amarga, mas é a função de mostrar a real. Cara, está jogando mal. Está assim. Foi o que eu falei. Ganhar de 1x0 jogando mal, esse é pro meu time. Meu time, eu aceito isso. Pra seleção, você não pode... Eu acho que o jornalismo esportivo, ele não pode passar uma ilusão de que as coisas estão indo bem, se elas não estão indo bem. Exato. Eu acho que é a questão de ser fiel ao que está acontecendo. Sim. E acho que ali a SPN era muito fiel. Olha, não está legal. Isso aqui é assim, isso aqui é assado. O time está indo, mas não está jogando bem. E acho que a cobertura que muita gente faz é no sentido inverso. Não importa como está, vamos ganhar. O negócio é ganhar. Seleção é pentacampeã. É pentacampeã. Vou te dar um exemplo. 94, que é uma seleção que é tida por muitos ali como um futebol que... Talvez os cinco títulos que a seleção tem é talvez na visão das pessoas, assim, no geral. Ser o mais feio, né? Ser o mais feio e tal. Eu achava, eu recentemente revi os jogos. Cara, eu achava que aquela seleção, embora fosse muito mais pragmática do que a gente estava acostumado, jogou bem os jogos. Sim, alguns jogos jogaram, sim. Posta de bola, os jogos, é, sim. Não, e aí, assim, agora, 2014, eu não me lembro de um jogo bom. Não. Que o Brasil tenha feito bom. Não tem, irmão. Um puta jogo bom. A estreia foi ruim. Cara, 2010 a gente teve jogo bom. Sim. A gente teve jogo contra a Costa do Marfim, que foi muito bom. A gente teve jogo contra... Contra a Holanda. Contra a Holanda até então. Não estava tão ruim e tal. Chique. Vinha sendo o melhor jogo do Brasil até então e tal. É verdade, no 2014 não tem jogo bom. É, no 2014 não tem. Não tem jogo bom. O último jogo bom na estreia de 2014 foi em 2013, na Copa dos Confederações. Que iludiu geral, né? Em 2018, a primeira fase do Brasil, teve bons jogos. Né? Agora, em 2018... Eu, mais uma vez, contra a Bélgica. O Brasil perdeu. Bom jogo do Brasil. É. Falhas individuais ali, mas bom jogo do Brasil. A estreia foi, mais ou menos, e o segundo jogo foi um parto contra a Costa do Marfim. Ou no final. Acho que foi isso, né? Aí, nos acréscimos, assim. É. E aí, depois, a seleção dá uma deslanchadinha. É, porque está mais recente na memória, eu precisaria rever, né? Mas eu tenho essa percepção de que o Brasil jogou melhor. Mas a imprensa, no geral, bateu muito mais em 2014 do que em 2018. Mas ao mesmo tempo... Foi muito melhor do que foi a eliminatória com o Tite e tal. É, mas ao mesmo tempo... Chegou até a divertir, né? Aquela seleção, né? Então, mais ao mesmo tempo, eu me lembro do Linha, pós-final da Copa das Confederações, em 13. Que foi festivo. Que foi festivo. Não é que, tipo, é uma imprensa amarga. Porra, quando o Brasil jogou bem, e pra mim, eu brinco, eu só... Pra mim, aquele jogo foi o melhor jogo da seleção, cara, nos últimos 20 anos, assim. Tá bem. Acho que é desde a Alemanha, cara. Desde a Alemanha. Sabe, tem uma clássica que é o meio lenda, meio verdade. A gente não sabe se é lenda ou verdade da SPN. Que teve algum jogo do Brasil que o Brasil ganhou. E que aí abriu linha de passe. E aí, José Trajano. Ele falou, ganhou, ganhou. Fazer o quê? Ah, não. Mas ninguém sabe se é verdade. Aí você falou, ganhou, Brasil ganhou, ganhou, ganhou. Fazer o quê? Cara, putaço. O Trajano, ele batia com gosto no Felipe. E o Mauro, esse cara pesa a mão. Acho que o Mauro, até hoje, ele dá umas cruzadas. Mas então, mesmo com o Filipão, porque 13 é com o Filipão, a seleção foi muito elogiada pelo futebol, ali naquele jogo contra a Espanha, que era campeã de tudo. Sim, sim. Tinha bons jogos. Até então. Tinha aqui. Itália, Uruguai, etc. Eu acho que esse momento, vou dizer, da Copa das Confederações, eu acho que fez um jogo bom, sim. Contra a Espanha, sobretudo na final. Mas acho que, mesmo a análise, ela estava encharcada do momento, cara. Porra, 2013, não sei o quê. O ano que vem tem Copa. Aquelas manifestações. Manifestações, o Brasil agora vai ganhar. Acho que tinha um... Uma coisa extra-campo ali. O gigante acordou. Tinha uma coisa extra-campo, que era raivosa de fora de campo, e não vai ter Copas e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, era um que, cara, a Copa está chegando, e nós vamos lá no ano que vem, vai ter isso aqui para melhor. Estava todo mundo no jogo, entendeu? Estava todo mundo muito fervoroso, né, cara? Tanto que foi a última grande manifestação popular que o Brasil teve naquela época, que, infelizmente, acabou debandando para uma tragédia. Começa ali, né? Para a nossa tristeza. Ninguém nunca imaginou que isso acontecesse. Eu cheguei aí, cara. São os quinto centavos. Duas manifestações depois. Pois é, cara. Bizarro, cara. Onde a gente foi parar. Onde a gente foi parar.